Mas ela é a sonhadinha, e essa pepinha Quando chegar na farinha, o coração eu digo Eu vou escutar, sou do R.C. e elas querem Mas ela só bonitinha, seu patricinho Quando chegar na farinha, o coração eu vou escutar Sou do R.C. e elas querem Mas ela só bonitinha, seu patricinho Quando chegar na farinha, o coração eu digo Eu vou escutar, sou do R.C. e ela só bonitinha Todo mundo acima a palminha, todo mundo acima a palminha Salud, galera! Viva os Sábados 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 Tchau, tchau.